Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Deus abençoe o seu domingo Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que têm acompanhado o nosso canal Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo pela Verdade Hoje vamos falar um pouquinho sobre falsos profetas, mais uma vez Lobos, cães gulosos E falando em canguloso Não podemos se esquecer que todo o sistema religioso é cheio de canguloso cheio de mercenário pessoas que querem simplesmente fazer com que as pessoas se tornem escravas desse sistema Hoje vamos falar um pouquinho sobre Reuel Bernardino Quem já ouviu falar sobre Reuel Bernardino? Vai aí no seu computador Vai no Google e digita Quem é Reuel Bernardino? Reuel Bernardino foi um dos líderes religiosos Reuel Bernardino Mais conhecidos No Gideões Gideões também é um evento Muito conhecido aqui em Santa Catarina Onde se realiza Ou é realizado Em Balneário Camboriú E também conhecido no Brasil Todo e no mundo Nós sabemos que esse evento Por longos anos Ele vem Ele vem Sendo duramente criticado E duramente exposto Por pessoas Que realmente conhecem Pessoas que realmente Estão por dentro Que sabem de como é Os bastidores Dos Gideões Assim como nós Soubemos Sabemos Das mutretas Do sistema religioso Que nós frequentávamos Assim como nós sabemos Como os líderes religiosos Da Ilude Ou de outras instituições Que são filhas Da Ilude Assim como sabemos Como funcionam Os bastidores E como é Os bastidores Pessoas Estão de outro lado E conhecem Os bastidores Desse outro sistema Podre Que é Os Gideões Não adianta você Vim aqui Querer defender Muitos defendem Porque são pessoas Que trazem para si Que Eles Eles mesmo Formam Líderes Para as suas Próprias vontades Por isso A defesa Dos lobos Por isso A defesa Dos falsos Profetas Voltando Ao Gideões Esse Reuel Bernardino Por muitos Anos Ele já vem sendo Desmascarado Nós podemos lembrar Sobre O senhor Ele Reuel Bernardino Estava Em uma convenção Em um culto Pedindo Dizendo Usando as escrituras Para dizer Que Deus Falou com ele E queria Levantar Mil Pessoas Que iriam dar Mil reais De oferta Mas não Fique de fora Diga Eu vou Entrar Nesta Campanha Dos mil reais Consagrados Ao senhor São mil Homens e mulheres Que Deus apontou A dedo Note que esses homens Só trabalham Com dinheiro A prostituta Do apocalipse Ela está Debaixo Do julho Do dinheiro E o sistema Religioso É isso Então ele estava Pedindo Dizendo Mentindo Deus Tinha falado Com ele Usando as escrituras Para dizer Que Deus Tinha falado Para mais Mil pessoas Darem mil reais Mentindo Que tinha Católicos Ligando para ele Chorando Dizendo Que Deus Tocou no coração Delas Aquela coisa Toda para Influenciar Outras pessoas Teve gente de Camboriú Hoje Pelo menos Uns três Entraram ali Dizendo Eu não consegui Ficar em casa Isso aqui E agora Pasme Os senhores Agora Sabes o que Deus fez hoje Deus pegou Um católico Entrou No meu telefone Eu atendi Ele disse Pastor Eu estou chorando Aqui Eu sou católica Mas Deus falou Para mim Entrar nesse projeto Dos mil Com mil reais Consagrados Eu sou católico Mas quero participar Também E naquele culto Um senhorzinho Se levantou Eu particularmente Não acredito Nessa história De revelação Nessa história De profecia O velhinho Levantou a mão E disse para ele Homem Até quando Tu enganarás A tua capa Vai cair E ele ficou quietinho Lá No culto deles Esse homem Depois de um tempo Veio a público Veio monge Veio Marco Feliciano Marco Feliciano Veio o vice-líder Dos Gideões E tal Aquela coisa toda E defendendo ele Dizendo que não foi para ele O Marco Feliciano Ligou para ele E disse Vai Diz que não foi para você Essa profecia Tira de ti Tira Então Começa ali A queda Desse homem Que todos Que conhecem No íntimo Dos Gideões Sabiam Quem ele era Na verdade Um lobo Vestido De ovelha Para enganar As pessoas Essa é a realidade Mais tarde Mais tarde Numa ocasião Nos Gideões Também O Cabo da Ciolo Esteve lá E Fazendo A pregação dele Também Uma Inspiração divina Ele Falou Para os Supostos Pastores Tanto ele Como o vice-presidente Para que Viesse Fechar A instituição O Evento E pegar Todo o dinheiro Da oferta Todo o dinheiro Da oferta E dividir Entre as pessoas Que estavam lá dentro Porque havia Muitas pessoas Que precisavam De ajuda Que estavam ali Porque estavam Necessitadas Deus Fala meu filho Emote Colocar lá O microfone Vai vir para a sua mão E fala o que eu estou Mandando você falar Por favor Pastor Wesley Por favor Pastor Reuel Deus manda eu trazer Uma mensagem E Deus manda Eu dizer uma mensagem E os senhores Têm nas mãos A chave da vitória Decidam Eu estou pedindo Para o povo Dizimar Para a obra Mas tem gente ali Que só teve o dinheiro Da passagem E olhar lá Para chegar aqui Sabe qual é o propósito Que Deus mandou falar aqui Só hoje Eu não precisava Falar isso Pegue toda a oferta Que aconteceu hoje aqui A porta da igreja Está fechada Divide com esse povo Divide com esse povo Divide com esse povo E vai ver o que Deus vai fazer O que o Senhor me diz Vamos fazer Segundo a vontade De Deus Sabe o que aconteceu Eles não quiseram Eles não quiseram Não deram Não fizeram O que o Cabo da Silva fez O Cabo da Silva Quis fazer Igual os apóstolos Que pegavam Todos Juntavam Colocavam seus bens Aos pés deles Eles dividiam Em partes iguais Para que não houvesse Ali necessitado Esse é o propósito Do evangelho E o que esses homens fazem Eles querem Para eles E mais Um monte de coisa Mais um monte de coisa Quando ele foi Para ser jubilado Quando ele Sabe quando um pastor Da assembleia Ele é jubilado Passou presidente Ele é jubilado Ele fica Aposentado Fica aposentado Eles queriam dar Uma aposentadoria De quatro mil reais Ele não Não quer Não quer Aposentadoria De quatro mil reais Ele queria Vinte e cinco mil reais Por mês Eu pergunto para vocês Você trabalhador Você ganha Você tem uma aposentadoria De quatro mil Você trabalha A vida inteira Paga impostos Sofre A vida inteira Trabalhando Para ganhar Um salário mínimo Queriam dar Quatro mil Que já é um Baita de um salário Já é um baita de um salário Quatro mil Ele não queria Ele queria Vinte e cinco mil Essa bagatela Simples Vinte e cinco mil por mês Só isso Mais nada Até então Eu não sei O quanto Que ele está recebendo Porque o intuito Desse vídeo Hoje É mostrar Para você Que os falsos Profetas Eles agem De forma Sorrateira Agora Recentemente Recentemente Foi postado Um vídeo Que foi Filmado Ele Bebendo cerveja Olha a galera Você conhece bem Esse aqui Olha aí Olha aí Oi cara Não filma Oi cara Não filma Oi cara Não filma Ah Marcelo Mas isso aí É pecado Isso é errado Deus fala Que pode beber Ou não pode beber Bom A Bíblia Não condena A Bíblia Não condena Então por que Que está falando Que estava bebendo Isso é pecado Isso não é pecado Por que você está falando Bom O fato é Que as pessoas Dentro dessas Instituições Dentro desses Eventos Dentro do sistema religioso É proibido De fazer Tudo 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 É o diabo Tudo é pecado Tudo é satanás Tudo é o inimigo Tudo é o fulano Tudo é o eutrano Tudo é o tibinga Né Só que esses homens Na sua intimidade Fazem pior Do que eles Proíbem as pessoas Essa é a realidade O sistema religioso Está cheio De proibições Mas só Para os membros Mas sabe por que isso? Porque eles tem que botar Na cabeça Do gado Que tem que ter santidade E o gado Absorve aquilo Aquilo E vivem uma vida Santa Né Vivem uma vida Santa Enquanto os seus líderes Estão esbanjando o dinheiro Que eles depositam lá Que eles dão lá Infelizmente é dessa forma Infelizmente é desse jeito Aí Eu quero saber Qual é a explicação Que ele vai dar Dessa cerveja E o rapaz Fala assim Não é? Não é? É coca? É coca? É coca? Não é coca? Quando focam nele Ele diz assim Gão não filma Não filma Entendeu? Por quê? Porque sabe Que vai espalhar Sabe? Ui cara não filma Esses caras Eles vêm Com a cara Mais deslavada Possível Inventam uma história Milabolante E os seus Súditos Acreditam E os defendem Como reis Como homens Realmente De Deus Essa é A realidade Agora Mais um pastor Um pastor presidente Homem de Deus Homem ungido Homem Que está Aí com o santo Todo poderoso Bebendo 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 É isso mesmo Cerveja 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 Coisa que ele mesmo proibia Dentro Dos seus cultos Dos seus eventos E as mentiras E as mentiras E as mentiras Elas vão continuar Enquanto você Não ler a Bíblia Não for Um leitor Assíduo Das escrituras Não dependendo Esses homens Para nada Não adianta Você vai continuar Sendo enganado Eu termino esse vídeo Dizendo assim Em Mateus 7 No versículo 21 Diz assim No versículo 20 Portanto Portanto Em teu nome Em teu nome Não expulsamos Demônios Em teu nome Não fizemos Muitas Maravilhas E então Lhe direi Abertamente Nunca Vos conheci Apartai-vos De mim Vós Que praticai A iniquidade Todo aquele Pois Que escuta Essas minhas Palavras E as pratica Assemelhar Loei Ao homem Prudente Que edificou A sua casa Sobre a rocha Edifica A sua casa Sobre a rocha Não vi que eu vim Desses sócios Profetas Mentirosos Cães gulosos Mercenários Que só se importam Com o seu dinheiro Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Se você Não ativou As notificações Ative E se você ainda Não é membro Deseja ser um membro Do canal Para estar ajudando Seja um membro Clique aqui embaixo E seja um membro Eu abençoe sua vida Um forte abraço E até o próximo vídeo Ciancita E as notificações Ciancita